Fui! Nossa! Como é que ele... Eu não acredito que o bicho está aqui. Eu ia entrar ali. A caixa atravessou a porta! Não! Meu Deus, eu sou um idiota! Caraca! Ih, vão ter que voltar. Senão é bom, galera. Meu Deus! Olha isso aqui! Tinha um bicho aqui! Horror, gente! E tem um elemento político eleitoral que é o fato de a população não ter tanta liberdade no país. Caraca! Falando aqui de de efeito sociopolítico. Tomou uma bifa no meio da cruz. Tomei uma bifa aqui. Olha ali o Hércules! O que ele está fazendo? mudou! Já está na pedra de Jani. Estamos em busca da vitória. Nada menos aqui. Se a gente ficar em segundo lugar... Vitória, esse esquema. Ele vai querer cair na área nobre, onde tem um loot bom. Estão tentando invadir. Olha! Os caras estão vendo que eu estou aqui. Olha! Oh! Estou muito na cachola! Tipo, do quem foi de minha casa sem vergonha? Sua cura aqui deve ter mais, né? Com certeza. Está vindo ali. Está derrubando mais um maluco. Foi outro aqui. Tem maluco lá, olha! Tem que tocar um gás aqui. Aí, time! Então, pode ser que tenha... Sua copinha recolhida do carregador também. Ah! Não acredito que ele derrubou a gente. Isso, amiguinho! Ali tem gente. Podia ter a torreta nesse aí também. Tu lembra? É, a torreta ajuda. Vamos entrar aqui na cápsula. Caraca! Já foi. Beleza! Eu estou sem mira. Ah, meu Deus! Vamos ter que ir por trás aqui. Tem que me apavorar mais. O inimigo espiando ou o anel fechando. É, tem que ficar de casa. Vamos ter que ir por aqui. Claro que o time foi por cima, né? Caraca! A gente está tomando dano absurdo, galera! Agora que eu notei que está no... Está no último nível aqui da... Caraca! A gente tomou muito dano. Vou ter que pedir kit para o time aqui. Nossa, quase que a gente morre na... Eu preciso de ajuda. Ah, está noob esse aqui. Ninguém tem kit aí. Vocês devem estar cheios de kit aí. É, eles não estão... Ai! Boa! Ai, ai! Eu vou procurar dentro. Caraca! Não é possível. Agora tem outro, outro, outro! Nossa, o time tem que ajudar, né? Cadê o time? Hi hi hi! Olha, o Luiz botou a hashtag Lourencos e vai ganhar essa! Vou tentar aí galera! Vocês estão querendo entrar aí mesmo! Já põe um gazo, põe um gazo aí! Se eu jogar o gazo meus amigos vão ficar cegos também Caraca, vocês estão de brincadeira né? Não mexe com o Lourenzão não! Já mata esse aí logo! Não, achei que é o nosso amigo! Olha a Gabi! Estou vendo o maluco! Esse time deu certo! Nossa, olha aqui galera! Ah, é muito apelão esse jogo! Meu Deus do céu! O cachorro nos matou! Que absurdo! Nossa, olha essa visão! É massa hein! Olha essa iluminação contra eles hein! Pá! Pá! Paroeste dos boss aqui aí galera! Olha aqui o que que deu aqui! Uou, uou! Nossa! O que que deu aqui galera? O que que deu aqui galera? O que foi esse coice? Meu Deus! Meu Deus que que foi isso galera! O que foi isso? Vocês viram também? O que foi isso? O cara morreu? Meu Deus, levou um coice nas costas Se ele morreu, a gente pega o que ele tinha aqui Pelo menos, né? Só pra não perder a viagem Olha lá ele, ó Tá lá em cima ele Pô, também vou te contar, né? Para de chamar, ele vai pro lado do penhasco Sabe que eu tô afim depois daqui, ó, arrumar uma treta Aqui, ó, hashtag salva vacalo Ó o vacalo Ai, para, vacalo, ó, vem A gente não vai morrer, né, galera? Ai, vale a pena Pela tentativa, vacalo Galera, acho que a gente vai morrer aqui Não, vamos, firme, firme Força Vamos, vamos Ai, não quero olhar Vamos Não quero olhar A gente morreu, galera Galera, é o seguinte, ó, rolou uma hashtag aqui Joga a gado Vamos lá, galera Partiu Partiu, partiu, porradaria Ai, vai Não, ele é meu O Lucas e o Mathias Tá botando Vamos, gado Meu Deus, olha aí Ai, eu fico meio envergonhada, meio tensa na hora de jogar. O cara se agachou, deu solto. O cara ficou nervoso também. Se ele soubesse que eu sou uma nubona, ele não iria se estressar. O Lucas Mateus colocou a hashtag mata. Olha ai, já matou um. O cara ficou nervoso com a presa da Gabi. Nossa, o cara ficou nervoso também. Eu gosto que eu apavoro os inimigos e os amigos. Olha ai, olha ai. Mata cinco. Recupera ai. Gabi mata cinco. Mata seis. Mata seis. Aqui, ó. Tá vendo isso? Que bonito. Isso aqui é o que vai nos esperar. Meu Deus, que susto, cara. Meu Deus, o que é isso? Que isso? Nossa, já meti um diabo. Meu Deus, que bicho é esse? Sério, que bicho é esse? Tá, já entrei no carro. Já sumi a volância ai. Meu Deus, não vai dar certo. Galera Gabi dirigindo aqui. Isso não vai dar certo. Ah não, tu tá fingindo de policial. Só não atropela ninguém que tu. Tá fingindo que é policial. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Nossa, eu só tô olhando lá. O caos. A Gabi dirigindo é muito Loki, velho. Ae. 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 Nossa, tá. Olha ali, você queria entrar ai no portal do maluco. Ae. Ae. Não. E tipo, só faltam dois esquadrões. Ó time, tô dependendo de vocês ai ó. Vou colocar ai ó. Brancado. Ai, que zoeira Não acredito nisso Não acredito Não acredito Time Mito Pegar aqui, que tá aqui embaixo da mesa Embaixo da mesa E tomar aqui Embaixo da mesa? Sim, olha ali Embaixo da mesa Eu também vou tirar aqui A minha água debaixo da mesa Porque assim é que se faz A gente guarda embaixo da mesa Eu estou até emocionada Meu Deus, que que é isso? Galera, pra quem não sabe Hoje é meu aniversário Chegou Vini Star Mandando simplesmente 2.325 estrelas Marém, marém, marém Passa até a dancinha do dinheiro Galera, eu vou até tirar a roupa aqui No final da live Fiquem até o final da live Que eu vou me despir É zoeira que isso fere as diretrizes Da comunidade do Facebook A dança da estrela É zoeira que isso fere a boca É zoeira que isso fere a boca É zoeira que isso fere a boca